O ministro da Educação, Abraham Weintraub, desmentiu a informação divulgada ontem pelo site Vortex de que o presidente Jair Bolsonaro teria decidido tirar a ele e outros dois ministros, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, do cargo. Em entrevista ao Jornal da Manhã, hoje, Weintraub ressaltou que essa é mais uma da chuva de fake news que o atinge desde o começo do ano. Em outra entrevista, o ministro afirmou que há universidades federais com plantações extensivas de maconha que são tão grandes que chegam até a usar borrifadores de agrotóxicos. O titular do MEC disse ainda que há dificuldades, ou há faculdades de química, na verdade, desenvolvendo laboratórios de droga sintética porque, como a legislação determina, a polícia não pode entrar nos campos. O ministro avalia que a autonomia universitária se transformou em soberania. E aí, Vera? Bom, vamos em duas partes. Primeiro, a mini-reforma ministerial, que foi ventilada pelo site Vortex, negada não só pelo ministro, mas também pelo presidente Jair Bolsonaro. Conversei de manhã com o ministro Luiz Ramos, da Secretaria de Governo. Ele também vai na mesma linha da negativa. O presidente publicou nas suas redes uma negativa. E, de fato, Brown, não há uma movimentação nesse sentido. A gente viu que o Marcelo Alvaro Antônio, um dos citados como alvo da tal mini-reforma ministerial, passou o período mais agudo sem que fosse retirado do cargo pelo presidente. O Abraham Weintraub, apesar de tudo isso que tem falado e do que a gente ainda vai falar, ele goza da simpatia do presidente. Ontem mesmo foi citado por ele na criação lá do novo partido. Ele estava presente na criação da Aliança pelo Brasil e o Bolsonaro fez uma menção de que ele encontrou um dos ministérios mais aparelhados, foi um dos que tiveram mais dificuldades de enfrentar esse aparelhamento. Então, não há sinais de desgaste na relação entre o Bolsonaro e o seu ministro da Educação. E a gente sabe que os critérios para demissões nesse governo, eles são muito ligados a desgastes pessoais dos titulares, alguma coisa como perda de confiança, quebra de lealdade. São esses os critérios que costumam nortear, que nortearam as demissões de ministros até aqui. O único que caiu por insuficiência técnica ali, por algum tipo de pressão mais afeita à sua pasta e ao que ele próprio estava fazendo, foi o próprio Vélez Rodrigues, que antecedeu Abraham Weintraub no MEC. Então, eu não vejo no horizonte, num curto espaço de tempo, essa pressão por mudanças de ministério. Vai haver uma pressão por rearranjo, que tem a ver com a dificuldade do governo de articular politicamente, com a perda de um pedaço do PSL. Então, no ano que vem, para fazer as tratativas com o Congresso, talvez o governo sofra uma pressão por rearranjo ministerial em troca de apoio partidário. Mas, por hora, nem foi dessa maneira que o Bolsonaro montou o governo, nem parece ser algo que esteja no horizonte dele. E aí a gente passa a essa entrevista. Eu sempre tenho dificuldade de saber quando o ministro está falando sério, quando ele está fazendo algum dos seus números de stand-up comedy. Essa entrevista se inscreve nessa zona cinzenta entre o jornalismo e o entretenimento. Porque ele cunhou aí uma imagem das universidades federais que tem um pouco de Breaking Bad, aquela série em que o professor, justamente, é demitido, passa por dificuldades e aí passa a fabricar drogas sintéticas e ganha vida com isso. E o Eids, aquela outra em que uma dona de casa também tem dificuldade para criar seus filhos, começa a fazer um comércio de maconha, muito bem sucedido, etc. Se houvesse essas duas coisas que ele descreveu em larga escala, mesmo em uma universidade que fosse, e o MEC não tivesse tomado uma providência até agora, era mais uma razão para o ministro Abraham Weintraub ser demitido. Entre tantas que ele já deu no seu curto espaço de tempo dessa gestão lamentável no MEC, em que ele não tem seriedade, não tem apego a fatos, não tem apego a dados, não tem apego à liturgia do cargo, não tem apego ao decoro, ao bom senso, à ética, ao ridículo, a nada disso, e ele fica todos os dias submetendo o país a esses espetáculos dantescos que ele faz, ora musicais, ele varia os gêneros, musical, comédia, pastelão, agora ficção, né, ficção pura e simples, e números mesmo da sua pasta até agora é nada, nada de muito significativo. Cadê, afinal, a nova política que vai substituir o Fundeb? Então ele fica uma hora com essa coisa persecutória que a gente discutiu aqui ontem, de criar canais para denúncia de ministro, ele num dueto com a Damares ali, em mais uma dessas aparições tragicômicas que ele faz de vez em quando, e ora com esse tipo de narrativa que não condiz com o que acontece no dia a dia das universidades. Se houver esses casos, o MEC que puna a universidade, puna seriamente, porque isso é uma coisa grave, isso que ele disse que existe. Eu procurei notícias, procurei no Google, procurei, liguei para reitores, procurei saber, não vi de onde ele tirou esses dados sobre plantações intensivas de maconha que precisariam até de agrotóxico, o tamanho da sua extensão, e nem de laboratórios de metanfetamina funcionando em larga escala em universidades federais. Eu acho isso lamentável. O ministro da Educação, que diuturnamente, a saca contra a educação, considera os professores inimigos, considera as universidades antros de balbúrdia, então ele faz uma propaganda negativa da educação do país, em vez de tentar melhorá-la. José S. Bom, o presidente, no início da semana, concedeu um salvo conduto ao ministro Abraham Weintalb para dizer o que ele bem entende, só não pode criticar o governo, o resto ele tem salvo conduto para dizer. num novo ataque às universidades brasileiras, o ministro sustenta que a autonomia universitária virou um biombo para o tráfico de drogas. É isso que ele disse na entrevista dele. Diz que há plantações extensivas de maconha nas universidades federais e tem laboratórios de química nas universidades, sempre sem dizer quais são as universidades, dando uma ideia de um fenômeno generalizado. laboratórios de química fabricando drogas sintéticas. Ao fazer esse tipo de declaração, numa entrevista, sem exibir um ofício de comunicação do fato ao Ministério Público, o ministro Abraham Weintalb está confessando a prática de um crime. Ele é um gestor público e o gestor público que deixa de tomar providência quando é submetido a ilegalidades tão gritantes, ele incorre no crime de prevaricação. Isso dá uma pena de três meses a um ano de cadeia, fora a multa. Há incontáveis razões para criticar o ministro Abraham Weintalb. Mas não fica bem a gente falar mal do ministro e usar luvas de renda para analisar o desempenho do presidente Jair Bolsonaro no desastre gerencial em que se transformou o MEC. O que é pior? Um ministro inepto ou um presidente que nomeia ministros incapazes? O que é pior? Um súdito do Olavo de Carvalho no MEC ou um seguidor do Olavo de Carvalho na presidência da República? Muitos pacientes se salvariam da morte se fosse obrigatório identificar o nome do médico ao lado do nome do morto no atestado de óbito. Do mesmo modo, o presidente da República talvez selecionasse melhor os seus ministros se soubesse de antemão que suas culpas seriam mencionadas no obituário dos maus gestores que ele nomeia. O Bolsonaro é um reincidente no MEC. Antes do Weintraub, ele nomeou outro olavista, o Vélez Rodrigues, que foi uma piada colombiana, a primeira piada colombiana da história a gerenciar um ministério. Portanto, o bunker ideológico que se instalou no MEC tem as digitais do Jair Bolsonaro. Não faz sentido criticar o ministro sem mencionar o presidente, que é o principal responsável. Constantino. É, os dois assuntos principais, a questão da reforma ministerial, eu acho que a imprensa já deveria ter aprendido uma lição de que tem que tomar muito cuidado com as fontes que tem no governo. Porque está começando a aparecer até mesmo uma estratégia você vazar, eventualmente, boatos de mudança ministerial justamente para que depois o presidente possa acusar a imprensa de fake news. Então, agora, óbvio que o governo vai negar também isso de espouco, porque negou as demissões anteriores, inclusive a do Ricardo Vélez. Então, eu não estou dizendo que foi fabricada a notícia, mas o que eu estou dizendo é que tem que tomar cuidado quando tem um furo desse na mão, porque muitas vezes o furo vai se mostrar uma barriga justamente porque a fonte assim quis ou então estava equivocada e não tinha acesso à cabeça do presidente, que no final do dia é o que decide essas coisas. E de uma forma muito sugêneris e muito particular, digamos assim. Quanto ao MEC em si ou à gestão do Weintraub, eu participei da entrevista com ele mais cedo no Jornal da Manhã e eu acho também que é preciso aqui dividir em duas partes e eu, com risco de me tornar repetitivo, vou sempre falar isso. Existe uma coisa que é a forma do bolsonarismo de agir, ainda mais na era das redes sociais e existe uma coisa que é o conteúdo, principalmente o conteúdo daquilo que o bolsonarismo condena. Se a gente não separar essas duas coisas, eu acho que a gente vai cair em vários erros de análise aqui. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, a forma, o estilo do ministro me incomoda. Eu concordo que ele quebra liturgias do cargo, que ele vive muito de mitagem ou lacração em redes sociais e por aí vai. O que não quer dizer que o que ele esteja denunciando seja fantasmagórico. Aliás, só um parêntese, eu fico feliz de séries poderem ser citadas novamente, porque House of Cards eu já usei como exemplo aqui para retratar a política e apanhei um bucado. Mas, às vezes, a arte... Deixa eu só te interromper. Eu disse que ele é que está usando as séries como inspiração, que eu acho bizarro. Eu entendi. Continua achando bizarro. Eu entendi. Mas o ponto é o seguinte, o que eu quero dizer, eu não sei se ele quis usar uma figura de linguagem, uma hipérbole, para reforçar o ponto, ou se ele, de fato, identificou algum tipo de plantação em larga escala em alguma universidade. O que ele deveria denunciar é óbvio. Mas a denúncia em si de que existe muito consumo de drogas em universidades e que a polícia não chega porque virou um feudo da esquerda radical, isso aí cai entre nós. Quem é que vai negar? Vai num campus. Vai num campus universitário e está lá o cheiro que não nos deixa mentir. Então, é evidente, hoje, na entrevista mais cedo, nós discutimos o projeto piloto de escolas cívico-militares. Por quê? Porque é evidente que há uma falta de disciplina nas escolas e universidades hoje. Isso começou, isso não é de hoje. Isso não dá para botar na culpa, na conta só do PT ou do Paulo Freire, que seja, o patrono que a educação brasileira merece pelo ranqueamento que tem. Mas o fato é que, desde a década de 60, começou essa história de que é proibido, proibir, hey, teacher, leave them kids alone, não vamos forçar a barra, a escola faz o que quiser, não existe mais hierarquia, é tudo horizontal e tudo mais. E isso gerou uma balbúrdia mesmo, um caos, indisciplina constante nas escolas e universidades. Terra de ninguém, ou pior, terra de partidos de extrema esquerda que se fazem nesses feudos. Então, lá convocam sua militância para manifestações políticas e partidárias. Então, é óbvio que tem um problema de indisciplina, de falta de regra, ordem, nesses ambientes. E isso é fundamental para quem quer, de fato, estudar, não para quem quer fazer manifestação política ou ficar debatendo sexo dos anjos no gramado, no jardim, fumando maconha, fumando um baseado. Então, existe um problema sério de indisciplina e falta de controle nas universidades e nas escolas brasileiras. E não é à toa que estamos aí com esses rankings terríveis. Então, parte do problema é reestabelecer a ordem. Isso foi colocado na entrevista hoje. Então, eu também tenho dificuldade de identificar quando ele está falando mais a sério ou quando ele está jogando para a plateia. Inclusive, é difícil entrevistá-lo porque ele fala demais e atropela. Mas o fato é que eu queria muito separar para o nosso ouvinte e internauta aqui a minha visão de que existem duas coisas distintas. Uma é a forma, o estilo do ministro que é legítimo não agradar, não agrada a mim. E outra coisa é o que ele está denunciando. Isso eu acho que a gente tem que levar muito a sério porque é um problema real. Diga, Vera. Eu acho que a gente tem de separar forma e conteúdo e os dois são bizarros. A forma, todos nós aqui estamos de acordo. Quanto ao conteúdo, não cabe a nós querer transformar em metáfora algo que ele disse numa entrevista. Ele disse e aí não era metáfora, não me pareceu e eu não me pareceu nenhuma ficção e eu falei em ficção porque é difícil de acreditar que ele tenha dito, mas era uma entrevista. Ele disse que há plantações de maconha em larga escala que precisam de fertilizantes porque tamanha a sua extensão e porque os maconheiros que devem ser professores, reitores, sabe-se lá, porque as plantações seriam dentro das universidades federais, eles falam em orgânico, mas na hora da maconha dele eles querem maconha sem bicho, ainda fez essa distinção e falou dessa questão dos laboratórios. Então o ministro está dando dois supostos dados, ele que gosta de falar tanto em fake news, de coisas que aconteceriam em universidades que são da sua alçada e a autonomia universitária nada tem a ver com o cometimento de crimes dentro da universidade. Se o ministro tivesse notícia de que essas duas coisas estivessem acontecendo em uma universidade ao menos, não tem autonomia universitária que não o fizesse denunciar esse fato. Então, isso, a meu ver, nada tem a ver com convocação de pessoas nas universidades para protestos, algo que acontece no Brasil e em qualquer lugar do mundo, qualquer universidade e ambiente universitário. É um ambiente por natureza de convocação para protestos e para manifestações de todos os lados, de todas as vertentes do pensamento. Nada tem a ver, a meu ver, com o que a gente discutiu aqui ontem, que era a história da escola sem partido, suposta doutrinação ideológica, ele está falando de um outro assunto, a meu ver, mais bizarro ainda do que esses outros. E essa coisa de restabelecimento da ordem em universidades, eu acho que isso não tem essa discussão, não há que se falar em ordem, ambiente universitário é um ambiente de discussão, de debate, de pesquisa, de conclamação das diferenças, justamente de você testar vários tipos de tese, eu não vejo ordem possível num ambiente de debate universitário, uma coisa é estabelecer um currículo, cumprir o currículo e isso o ministro tem todas as ferramentas para aferir, o MEC dispõe de ferramentas para aferir o desempenho universitário, é isso que ele tem de fazer, as universidades são ranqueadas, tem notas, os cursos tem notas, não é disso que a gente está falando, ele está falando que nas universidades existe tráfico de drogas, plantio de drogas, e isso é um absurdo partindo da pior principal autoridade de educação do país, é um absurdo que ele assaque contra as universidades federais que estão sob o seu ministério sem apontar um único dado, uma única prova, uma única evidência e a gente acha por bem passar pano nisso, porque não é legal, não está certa, é a mesma coisa que o ministro da saúde vir a público dizer que dentro dos hospitais públicos tem tráfico de remédio e ele não está fazendo nada, equivale exatamente a isso, é o que o José falou, no limite ele está incorrendo em prevaricação, então eu acho que a gente tem de tratar com seriedade as coisas que as pessoas falam, mesmo aqueles gestores que não são sérios, como é esse senhor, ele chegou ao MEC com a única função, a única missão autoproclamada de causar, ele acha isso, ele disse isso na cúpula da direita, ele disse, olha, a esquerda ganhou corações e mentes, Brasil afora, na base da lacração, na base da guerra cultural, e é isso que a gente tem que falar, se um petista chegar na sua cara e gritar, tem esse vídeo na internet, você grita mais alto na cara do petista, então é isso que ele está fazendo, ele está transformando a gestão dele numa eterna guerra cultural, e ele não é pago para fazer isso, ele é pago para entregar dados, entregar rankings de educação, entregar melhora na prestação educacional, e não vai fazer isso, porque ele só está preso, preso, preso a guerrinhas ideológicas todos os dias. Você, Josias? Olha, faltou, faltou, porque maconheiro tem em todo lugar, na universidade, nas redações de jornal, nos duplexes da Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, está cheio de maconheiro no Brasil, o que o ministro falou é diferente, ele disse que as universidades viraram, tem plantação de maconha, plantação extensiva de maconha, e os laboratórios estão dedicados à fabricação de drogas. O que faltou na área educacional foi um posto Ipiranga, faltou ao Bolsonaro um posto Ipiranga na educação. No processo de escolha do ministro da Educação, o presidente Bolsonaro esteve muito próximo de tomar uma decisão que elevaria a sua estatura como presidente, mas ele preferiu rebaixar o teto da presidência. Bolsonaro cogitou a sério nomear um especialista, o educador Mozart Ramos, reconhecido no país inteiro como um sujeito preparado para essa função. Esse Mozart Ramos foi vetado pela bancada da Bíblia, e aí foi trocado pelo colombiano, o Ricardo Vélez, que foi uma indicação do Olavo de Carvalho, e virou um desastre. Aí, para corrigir o desastre, o Bolsonaro nomeia um outro olavista, que não é um especialista em educação, que me perdoe, o ministro Weintraub, pode ter muitas qualidades, mas ele não é um especialista em educação. Se um deputado evangélico se dirigisse ao Paulo Guedes para vetar um técnico que ele indicou para o Banco Central, para o Banco do Brasil, para o BNDES, para a Caixa Econômica, talvez fosse expulso do gabinete a pontapés. Mas o ministro da Educação no Brasil foi vetado pela bancada evangélica. Então, nós deixamos de ter um especialista porque a bancada evangélica não quis e agora estamos submetidos a esse quadro. As estatísticas sobre analfabetismo funcional no Brasil revelam que as escolas brasileiras ainda não conseguem ensinar adequadamente nem o AI ou U. E nós estamos discutindo a atuação de um ministro folclórico. É disso que nós estamos falando. Então, acho que as coisas têm que ser ditas como elas são. O Ministério da Educação não foi tratado como uma prioridade, assim como foi tratado como prioridade o Ministério da Economia e a educação é tão prioritária quanto a economia. Constantino. Olha, eu adoraria viver no Brasil da Vera. Eu acho que eu até voltaria da Flórida para esse Brasil onde há pluralidade, diversidade e não há problema de indisciplina ou de droga em estágio, digamos, sistêmico nas universidades. A pior droga, eu confesso até que nem é maconha. É o esquerdismo radical que sim, controla como feudo e como diz Thomas Sow, aliás, tem vasta literatura para citar sobre isso, vasta. No Brasil, temos o livro excelente do Flávio Gordon, Corrupção da Inteligência, que mostra no que se transformou o ensino brasileiro que tem o comunista, defensor de tiranos, deixa eu só terminar, Vera, o comunista defensor de tiranos, Paulo Freire, como patrono. Mas vamos lá, pergunta para o seu professor de sociologia, qual é a diversidade que tem no departamento dele e quantos conservadores ou bolsonaristas vocês têm lá dentro. A Gazeta do Povo fez várias reportagens excelentes sobre a perseguição a professores ou alunos de direita em universidades, ambientes universitários onde deveria haver pluralidade e há uma hegemonia da esquerda e esquerda radical. Vamos lembrar que a UFRJ tem um reitor, tinha um reitor, Roberto Lerner, que assumiu vestindo literalmente o boné do MST. Esse é o nível do nosso ensino. E eu tenho muito medo, Josias, dos especialistas na área. Renato Janine Ribeiro era um especialista e olha que gestão medíocre que ele entregou. Então, esses especialistas estão há décadas cuidando do ensino público brasileiro e está aí o resultado. Está aí o resultado no ranking. Ou então, professores que acham que nós pegamos o peixe é uma forma aceitável de falar, porque é a mentalidade paulo-freiriana de vitimismo. Falar correto é opressão patriarcal de branco e tudo mais. Então, veja, o problema da verdadeira droga que existe nas universidades brasileiras chama-se ideologia. Deveria ser um ambiente plural de debate. Quando eu digo ordem, não é isso. Não é vetar o calor da discussão. É o contrário. Não há calor de discussão porque não há discussão. O que há é intimidação e pressão e uma hegemonia totalmente ligada aos socialistas. Basta ver o látice, basta ver tudo que toma conta. Meu Deus, negar isso é viver em outro país. eu adoraria viver no país da Vera. Infelizmente, não é o Brasil que eu conheço. Então, acho que é por isso que você mora em Miami, mas o que eu disse não é isso. Não disse que tem pluralidade, Rodrigo. Eu disse que eu não sou a favor da sua pregação de ordem na universidade porque eu acho que a universidade é um ambiente que comporta o debate. ordem é não ter crime, Vera, não ter crime, crime. Crime? Não ter indisciplina, sim, não ter um ambiente de anarquia, não ter aluno ameaçando o professor, não ter aluno que acha que pode fumar maconha em qualquer lugar no meio do campus e ocupar... Mas você acha que nas universidades americanas aluno não fuma maconha no meio do campus? Olha, se ocuparem uma reitoria e a polícia vai lá tirar. Mas o problema também tem aqui nas universidades. Quem disse que não tem? Hã? Tem muito problema aqui de ocupação, aliás... Não, 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 não. Peraí, eu perguntei. Fumar maconha no campus? Claro que tem. Então... Mas eu comecei falando que os problemas de indisciplina começaram na década de 60 nos Estados Unidos. O Roger Kimball é um acadêmico sério, um scholar e tem vários livros sobre isso. A ocupação foi aqui também. Aqui nos Estados Unidos hoje em dia, um conservador moderado como o Beno Shapiro não consegue palestrar em campos universitários. Agora, terroristas ligados aos movimentos comunistas da década de 70 podem ser elogiados até pelo presidente Obama, como foram, no caso daquele Bill Myers, que era um terrorista. Então, veja... Rodrigo, a discussão era sobre drogas, plantio de drogas e fabricação de drogas no laboratório das universidades federais. Aí você falou... Eu não passei pano nisso. Aí você falou que o ministro... A gente tem de condenar a forma dele, mas o conteúdo estava certo porque as universidades eram antros disso, daquilo que tinha que impor a ordem. A única coisa que eu falei é que eu não acho que tem de impor ordem nenhuma nas universidades. Eu acho que o ambiente universitário é um ambiente anárquico, entre aspas, por natureza. Não existe ordem possível de se impor sem aí sim se quebrar a autonomia universitária. Eu estou falando isso em cima da sua fala a partir da nossa discussão sobre o que o ministro disse. Eu não estou falando que as universidades elas têm igual presença de pessoas conservadoras e de esquerda. Nisso eu concordo com você. Elas são ambientes por excelência de esquerda e elas deveriam ter uma pluralidade maior de visões. Isso está... Eu falei de a universidade ser um centro de debate quando você falou em ordem. E eu não vejo imposição de ordem possível sem se tolher o debate. Eu não estressei mal ou fui mal compreendido. O ordem para mim é valer a lei e a disciplina. O respeito, inclusive a hierarquia. Veja, você não pode ocupar reitorias e a imprensa chama com esse eufemismo, né? Ocupação. Não, isso é crime. Não, a gente chama de invasão. Aqui nesse programa sempre chamamos de invasão e sempre defendemos que fossem retirados. Nessa nós estamos na mesma página. Me chamou a atenção que o Rodrigo tenha dito evidente que o especialista não é sinônimo de eficiência. Você pode ter um especialista que seja um gestor precário. Agora, quem prometeu especialistas foi o presidente Jair Bolsonaro. A meu ver, uma promessa adequada. Durante a campanha, ele disse que faria um ministério de especialistas e isentos de política e ideologia. Isso foi o que ele prometeu aos eleitores. Ele fez isso na economia. Agora, pelo seu critério, a gente devia entregar o ministério da economia para o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho indica a qualquer um que a gente foi lá no ministério da economia. se não precisa de especialista. Fala aí, Rodrigo. A mentalidade esquerdista de antes. Agora, vamos aguardar os resultados. Deixa eu só falar uma coisa sobre o MEC. O Enem deu certo. O Enem deu certo. Vamos aguardar. Deixa eu só falar uma coisa sobre o MEC, porque eu acho que a gente tem uma gestão há pouco tempo que não é de nenhum especialista, não é de nenhuma sumidade. É um deputado, deputado Mendonça Filho, colocado lá pelo Michel Temer. Em pouco tempo no cargo, ele fez a reforma do ensino médio, entregou a base nacional comum curricular e entregou uma série de dados e de números e de políticas públicas com continuidade e não precisou chegar e falar que ia mandar todos os esquerdistas embora. Ele fez isso sem todo esse estrépito. Ele não é um cara de esquerda. Acho que todo mundo concorda que é um cara de direita. Sem confusão, sem ideologia. Alguém que chegou e fez gestão. Gestão, gestão pura e simples, sem procurar pelo em ovo, sem procurar ficar vendo o unicórnio nas nuvens. Ele foi lá, olhou o que tinha, olhou o que precisava melhorar, arregaçou as mangas e trabalhou. É isso que está faltando. É isso que está faltando.